Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora Mina maneira no condomínio, lá do bairro onde eu moro Seu cabelo me alucina, sua boca me devora Sua voz me ilumina, seu olhar me apavora Me perdi no seu sorriso, nem preciso me encontrar Não me mostro o paraíso, que se eu for não vou voltar Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora Mina maneira no condomínio, lá do bairro onde eu moro Seu cabelo me alucina, sua boca me devora Sua voz me ilumina, seu olhar me apavora Me perdi no seu sorriso, nem preciso me encontrar Não me mostro o paraíso, que se eu for não vou voltar Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora Mina maneira no condomínio, lá do bairro onde eu moro Seu cabelo me alucina, seu olhar me apavora